Música A intenção da plata Camilhas corras O caso da guerra, o bata Que confias a gente Recibe a diferença E sangra o que parece Ser de alunar a guerra Amém. 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 Cumuus! Y en la vida del trabajo Chegando o ano novo Todo se preocupa por E se me agitou Se me seguiu por Por uma conta de frustração Tudo é a viver de rosa A cidade se põe Cada vez mais perigosa Cada vez mais perigosa Todo se preocupa por Que é a vida? Que é que se preocupa por E o que eu posso E pensar E pensar E pensar E pensar Depensar O vamos fazer bem? A gente se correu na cortina E aí se termina Depensar Depensar Siga com as líderes Depensar Não mires tanto o celular e decides pensar Má forte Depensar E aí vai É ela que tiver deitud minha luz, né agora? Depensar Depensar Gracias Depensar Vem na Vamos fazer bem Depensar 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 Tem que ser bem E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL